Acordei com o vizinho com a zoada da volta, com o som, ó Tik Tok, aí a André já tá onde? Lá embaixo dançando Tik Tok com a música do vizinho E eu já acordei, a André tá de férias, minha gente Aí, ela tá fazendo reforço, só que ela não foi hoje E não vai essa semana, porque ela vai viajar pra casa do pai dela E eu tô organizando umas coisas, tô tão ansiosa pra falar pra vocês Tô organizando umas coisas aí, coisa de adultos Tô organizando umas coisas, mas depois eu venho aqui falar pra vocês o que é Só digo uma coisa, tenho três novidades pra vocês, três Só que eu tenho que segurar, pô, e eu não aguento, eu não aguento guardar segredo pra André Tipo de presente, vou te dar um presente, mas eu não consigo segurar Aí eu tenho três novidades pra vocês, mas logo eu tô dizendo Olha a situação da garota, a gente acabou de gravar um vídeo, minha André A gente tava gravando um vídeo pro canal de Adriele, vem pra isso Ó, pra aqui Tchau 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 Tchau